A gente avançou significativamente no diálogo entre atores públicos e privados, governo brasileiro federal e cadeia produtiva da soja, da carne, do cacau. Na soja, a gente conseguiu chegar coletivamente num conceito de soja carbono neutro. É possível o Brasil trabalhar conjuntamente para ofertar para o mundo uma soja carbono neutro ou uma soja baixo carbono combinada com essa... E para 2021, a gente vai trabalhar junto com o Ministério da Agricultura, junto com os atores da cadeia, para desenvolver um marco regulatório que defina o que é uma metodologia boa para mensurar, precificar carbono, serviço ambiental para essa soja carbono neutro, o que seria um mercado. A gente vem fazendo um trabalho, um piloto, para poder testar e avaliar de que forma uma plataforma online e-commerce pode ser utilizada para apoiar esse tipo de estruturação de um mercado novo e como que a gente consegue efetivamente caminhar na inclusão dos produtores, que são os principais, enfim, o principal público, né? Na verdade, que ao se engajar num projeto desse, ele não desmata e ainda recebe, ele compartilha o custo desse não desmatamento com os demais atores da cadeia. Então, valoriza a floresta em pé do seu território. Na carne, a gente trabalha com o conceito Brasil-China. Então, avançamos muito de que uma carne que atende ao mercado chinês, ela precisa mais do que ser segura do ponto de vista de saúde, ainda mais no contexto de coronavírus, ela também precisa ser sustentável e produtiva. Então, como que a gente traçamos um mapa também com atores chineses, atores brasileiros, apoio do TFA China, para construir o que a gente também está chamando de uma carne sustentável, segura do ponto de vista de saúde, produtiva e atrair investidores. A gente espera na COP também chegar um plano de ação já com investidores para chineses, globais e brasileiros, para que a gente possa torná-lo realidade. No cacau, cacau de origem amazônica é um conceito maravilhoso, porque ele é o futuro, é como que a gente pode efetivamente olhar o uso da floresta de uma forma inteligente, produzindo commodity, mas ao mesmo tempo protegendo, incluindo trabalhadores, moradores locais. 2021, o que a gente pode fazer para avançar? Eu acho que a consolidação desses mapas de ação é fundamental e essa consolidação passa por alguns produtos concretos, ela passa por novos marcos regulatórios, a gente está trabalhando junto com o governo para editar novas leis, a gente passa por mecanismos de mercado, como essa plataforma de e-commerce e ela passa por muita, como no caso da China, eventualmente um acordo Brasil-China, governo-governo, e no caso do cacau, ela passa por uma conceituação que os países, Peru, Equador, Colômbia, Brasil, entrem em acordo sobre o que é um cacau de origem amazônica e consigo ofertar isso para o mundo, colocando a América Latina como um possível provedor de cacau sustentável e ainda protege a Amazônia para o mundo inteiro.